A massinha é molinha mesmo, então eu vou vir aqui ó, e só, ó, ela vai encerrar, né? Veja bem meus amigos, vocês conheciam essa massa corrida em pó da Dry Leves? Olha só, me mandaram pra mim dois pacotes dessa massa aí, gente. Essa massa aí eu já testei, é sensacional. A gente pode fazer de pouco a pouco e trabalhando depois pode guardar aí, é só fechar o pacote aí, pode guardar toda a parede daqui a um mês, dois, vai ficar legal, gente. Essa massa você está no site www.sintoveio.com Olha só, gente, saiu uma parede rústica, só sarrafeada. Você vê que tem umas listras, é onde a régua afungou um pouquinho, que a massa corrida fechou. Aí eu vou jogar uma demão todinha raspada, sem deixar excesso, passando e tirando. Essa parede eu já passei um ademão de smart resina nela, pra tirar aquela areinha. Então já está no fundo preparador. Então passando, também produto da Dry Leves. Olha aí, bacana. Você tem que passar a massa corrida como se fosse uma lua, uma meia-lua. Você passa com essa corrida. Essa lua na lua é simples, mas tem maiores. Aquelas maiores é bom quando a parede já está com a mão. Pra passar assim, a renda rústica. Hoje, então, com apenas um pacote de 20kg, a gente aplicou aqui uma demão, bem grossa, porque essa parede estava só sarrafeada. Aqui, ó, sobrou uma massinha da primeira vez que eu fiz, ó. E aqui eu já apliquei uma segunda mão. Só que aqui, ainda tem um restante ainda, que dá pra aplicar uma segunda mão todinha aqui, ó. Então aqui eu vou, eu vou ver bem fininha agora. Agora eu vou fazer uma textura bem fininha, pra mim ir só raspando. Vou dar só uma queimada, ó. A massinha é molinha mesmo. Então eu vou vir aqui, ó. E só, ó, ela vai ter encerrado aí, ó. Aí veja bem, ó. Essa aí é a massa acrílica. Ela não é uma massa clínica. É uma massa muito boa de aplicar e também boa de lixar. Apesar de ser acrílica, ela é fácil o lixamento. Você vê que aí eu tô passando, não tô deixando quase excesso. Olha, tô raspando do mesmo jeito que eu fiz a primeira. Ah, gente, essa massa aqui você encontra no site www.escutoveio.com Olha, partindo pro lixamento. Apesar de ser uma massa clínica, ela é macia pra lixar, viu? No próximo passo, nós vamos passar aí no fim do preparador mais uma vez. E vamos ir com a tinta. Você passa no fim do preparador, você vai aí dar uma ancoragem nessa massa corrida. E também vai economizar tinta. Olha só, vai ficar muito legal, tá bom? Então um forte abraço. Olha só, vai ficar muito legal, tá bom?